Fala galerinha, estamos aqui, mais um dia de aula, eu e o Jessy, estamos aqui com... Fabiano Dense, é isso aí galera, gostaríamos de convidar vocês terças e quinta aqui na Arena Castelinho, tá bom galera? Terças e quinta, tá? Vou deixar aqui na descrição pra vocês aqui do vídeo, como sempre eu coloco pra vocês aí, tá? Terças e quinta, 0800, não paga nada galera, aqui na Arena Castelinho, em Éden, tá bom galera? Quer falar um pouco do canal? Fala aí Jessica. É isso, ela tem vergonha, tá? Versão brasileira. O que é quando é que é? Corre lá tá, segue a gente nas redes sociais, lá no canal do YouTube, lá Fabiano Dense, Jessy, tá? Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente não. Pronto aqui no meu barraco, pra gente fazer a dor, tô sentando gostoso com óleo, bandido dizendo não para, não para, tô gemendo com óleo, amanhoso pedindo pra mim, tá tapado a tua cara. Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca, chama de safada, no espelado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão na rata. Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca, chama de safada. O espelado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão na rata. Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente não. Bota aqui no meu barraco, pra gente fazer a dor, tô sentando gostoso com óleo, bandido dizendo não para, não para, não para, tô gemendo com óleo, amanhoso pedindo pra mim, tá tapado a tua cara. Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca, chama de safada, no espelado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão na rata. Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca, chama de safada, no espelado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão na rata.